Música O movimento sindical já reivindicou e reivindica junto ao FENABAN que nós possamos ter inserção num tema tão importante que é a CIPAT. E a CIPAT principalmente, ela tem que ser construída com a participação dos cipeiros. E hoje o banco inovando com as novas tecnologias, com as tecnologias, implementando a CIPAT virtual. Nós chamamos a atenção que cada vez mais são individualizadas as relações de trabalho. Por isso que o movimento sindical constrói de uma forma diferente, inusitada, uma CIPAT paralela. Trazendo para os trabalhadores é um debate pertinente à prevenção e adoecimento na categoria bancária. Música Como em toda a concentração do Itaú Unibanco é o assédio moral, é a pressão por metas abusivas e a forma agressiva que os gestores vêm colocando em cima dos seus trabalhadores. Então a grande demanda dos trabalhadores hoje é com relação à saúde e condições de trabalho. Nós trouxemos para essa parte paralela do Itaú advogados da área previdenciária, da área trabalhista, psicólogos, que já são trabalhadores, que acompanham o movimento sindical, que sabem das necessidades dos trabalhadores. E também depoimento com explicação do professor Roberto Eloani sobre assédio moral foi exibido em vídeo como suporte aos debates com bancários. Se uma pessoa tem um ambiente minimamente saudável, ela não precisa recorrer à auto-violência. Se, afinal de contas, as pessoas estão mandando, estão emitindo essa mensagem brutal que é o suicídio no trabalho em decorrência das relações laborais, é sinal que, afinal de contas, os grupos no trabalho e boa parte das organizações, infelizmente, estão doentes. São elas que precisam tomar antidepressivo. São elas que precisam tomar, afinal de contas, ansiolíticos. A categoria bancária luta permanentemente contra a prática de assédio moral, responsável por levar muitos trabalhadores ao adoecimento. Uma prova disso é que, enquanto acontecia a CIPAT paralela no SEIC, os trabalhadores do Bradesco protestavam no Telebanco Santa Cecília para denunciar o uso de espumantes, pela diretoria, como brinde para agradar quem atingiu a meta. Mas, na prática, constrangeu os funcionários que não a alcançavam. De pé quente? Ah, bom, sua diretora, a meta era R$ 250 mil. R$ 250 mil por dia de capitalização? Eu cheguei a vender R$ 249 mil. Combater o assédio moral, seja por meio de denúncia ou de orientação na CIPAT, é uma forma de prevenir o afastamento de bancários por transtornos mentais. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho